E aí, bora que bora pra mais uma carrada rapaziada, mais um videozão pra vocês mano de GTA V Vida de Caminhoneiro. Se você já gosta dessa série aqui mano, já comenta por favor, vamos bater a meta de comentário mano, vamos pra cima, se você tem o sonho de ter um caminhão, comenta nesse vídeo que eu vou tá vendo o seu comentário rapaziada, muito obrigados a todos mano, vamos que vamos, se você já andou de caminhão, comenta nesse vídeo, dê seu comentário que é muito importante. Rapaziada, se liga na escaninha, como que tá mano, a bichona tá pronta, ó, deixa eu fechar a porta aqui que o Tico sai mano e deixa aberto ó, mas é o seguinte rapaziada, a escaninha mano, tá quase pronta aí, falta só os defletor, assim ela tá secona, carga já tá aprumada aqui, que hoje mano, eu trouxe todo mundo pra nós fazer uma viagem. Fala Matheuzinho! Fala parceiro, e é o seguinte, com um comentário aí no vídeo mano, vocês pediram uma viagem com todos os meus caminhão, e aqui tá a tropa rapaziada, tá aqui o piloto também mano, o canal dele tá na descrição do Matheuzinho, do Tico, dos caras tudo, o Tico já tá levando as bagagens pro caminhão né Ticão? Fala fio, tô levando as roupas né, pra salvar o dia fora. Então bora, fala Zeca! E aí fi? Liga lá o vovão lá pra nós. Deixa eu ligar o vovão. Você corajou deixar o Zeca nesse NH só hein, Titanic. Mano, rapaziada se liga, todos os caminhão mano, escane lá o Tico ele não é trouxa, ele pegou o melhor. Olha o farol, olha o farol do NH, numia tudo pai. Numia tudo, rapaziada que coisa bonita mano, a gente vai sair com a frota agora a noite, a gente vai fazer uma entrega ali. Então mano, papo 10, quatro caminhão meu rodando, os quatro fazendo dinheiro, os cavalos d'água meu aí ó, tão tudo pagando pra mim, ô beleza. Pagando com cê, tá bom, não me dá meu dinheiro na minha carrada nem pra eles. Sei não, Tico, não sei não, cê merece hein. Nem relógio trabalha de graça, malandro. Olha mano, que vista rapaziada, que coisa bonita mano, os caminhão saindo tudo ó. Toma. Ó, meu modão aqui já tá ligado no meu som. E nós tá escutando daqui. E o bom é que os caras não respeitam os portão, saem tudo pelos outros lados, né. Ó, chama filho. Aí rapaziada, pega a cena mano, que coisa bonita ó. Ai, 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 ai. Ô. Ê parceiro, segura aí. Deu uma beijadinha nessa traseira aí papai. Ó o outro. Não. Eu não sei o que, eu não sei o que que eu tive na cabeça na hora que eu entreguei um caminhão na mão do Zeca. Sério mesmo mano. Agora eu quero ouvir um funk, vai dar uma animada na madrugada. Vai. Fazer um sanduíche aqui, dois trailers e um, tá mexendo bem. Vamos embora. Vai que entura ignorante. Ó. Show. Ai, Carlico, ó a frota aí rapaziada. Ó a trapaçada, chama na tua puça. Ó os amigão de rodagem. Jora cedo. Mano, tá faltando um caminhão aí, tá? Cadê você, Mateuzinho? Era do teu irmão, né, parça? Dirigi, ó. Não, mano, tem piloto. Eu não tava com um caminhão a mais lá? Não sei. Não, tá certo, né? Tá certo. Vamos embora. Mateuzinho, Zeca, piloto. Não, mano. Ah, alguém tá junto aí com alguém? Tá faltando um aqui, parceiro. Mas cadê o C, piloto? Oi? Você não tá junto com o noi, não? Ele tá com a mão culpada. Com o Mateus, com o Mateus. Você tá passando marcha pra ele. Tá, pô. Olha, mano, que cara. Mano, tá faltando um caminhão, né? Vai comprar um logo logo, se Deus quiser. Mais um aí, ó. Agora é pista, tu. Ih, tira esse guardinho daí, cantando. Põe o modão, tio. Cair pra parte da esquerda, tu. Vou botar de marca. Olha aí, rapaziada. Que coisa louca, mano. Os caminhão tudo alinhado aí, ó. Só botando pressão. Ai, Calica. Vamos embora, Calica. Com carinho. Só botando pressão. Ó. Chama. Aluncado e de bigode menino. Me chama de amor. Pede com carinho. Aí, rapaziada. Os caras é loucos, mano. Aqui é o terror da madrugada, hein? Passando na sua tela. E aí, já rodou um. Bração. Tira pra mim. E chama. Falou, Paulão. E a hora que achar o posto já encosta que eu tenho que abastecer, hein? É, parar no posto então ali no próximo. Ei, ei, ei. Trapa, carceira. Nossa, parceiro. Foi eu ir pra trás ali, o caminhão logo deslocou ali. Isso, vai com cabeludo. Não, já deu certo. Já grudou aqui de novo. Deu tudo certo, parceiro. Vambora então, vambora. Vambora que vamo, Tico. Vamo acelerar, mano. Vamo acelerar. Vambora que, parceiro, é menino ainda, parceiro. Já sou homem, já. Aqui eu acelero, vocês não acompanham. Ah, para. Nós tá tudo correndo sentado. Tô indo dobrar, tudo de bom, amigão. É nessas horas que nós vê que se diferencia os meninos dos rapazes. E aí, rapaziada. Já vai comentando se você tá gostando desse videozão de caminhão, mano. Que bagaceira, que loucura, hein, cara. Só que na minha cabeça eu tô sentindo que minha GoPro não tá ligada. Porque tá muito liso isso daqui, mano. Ela tem que parar o mais rápido possível, mano. Rapaz. Vai, Tico. Já encosta aí nesse posto aí que tem depois. Já faz o balão. Calma, calma, tem que mandar um gatão. Segura, segura, segura. Nossa, Zeca. Nossa, Zeca. Nossa. Eita, maluco. Café Maria, mano. Meu Deus. Não sabe dirigir no redor, não. Se é a instrução de um profissional. Eu não tô na esquerda. E ele passou direto do posto. O posto tá pra cá. Eu já tô no posto. Não, ele não sabe nem o... Eita, bagaceira, hein, mano. Ô, Matheuzinho, você não tem a palavra espera, né? Vamos embora. O período é desquilibrado. Acho que ele tá de moto, parça. Não, Tico. O engraçado que o negócio passa um caminhão, hein, olha lá. E ele vem e quer passar dois. Mas, rapaziada, pera aí, mano. Vai se alimentar aqui. Daqui a pouco nós já voltamos aí no trecho, hein. Rapaziada, tamo saindo aqui do posto, mano. O Zé que tá esperando nós lá na frente. Aconteceu um imprevisto ali, mas já foi tudo resolvido, né? E se liga na ceninha, rapaziada, dos meninão aí, ó. Ave Maria. Cê tá doido. Chama, vai. Verdade atual. E ó o Tico. Chama, rapaziada. Chama, chama que os meninos tá online, ó. Vira a direita aqui, ó. Direito, 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 direito. Ah, Tico. Calma, calma, Zé. Calma, Zé. Na próxima você avisa mais rápido aí, parceiro. Pera esse carro aqui na rua, né? Vira aqui, Tico. Pera aí que eu vou ter que sair aqui pela estratégia que eu não consigo cortar, não. Ih, cagaceira. Aí tem um buraco, filha. E aí, vai pra onde? Vai, só acompanha, filho. Que nós vamos fazer uma rota aqui inacreditável. Cê fala que nós vai digital. E é o quê, Tico? Minha esporte, sorriso. Ô, Zeca, não capota na minha frente, não, Zeca. Lá, os caras seguem caminho diferente que o nosso. Lá é trem, filho. É. Não, eu não sei o que eles estão pensando. Eu acho que eles estão pensando que a vida é GTA. Deve estar pensando. Segura. Vambora. Nossa, Tico, a vista é um pouco antes, mané. Quase que eu passei de novo. Chama. Olha aí, toma. Olha o farol que da hora, a noite, mano. Vai se botando a noite inteira. Esqueira, esqueira. Segura, segura. Mas aqui tem mais estrada. Vai achar agora, Doma. Ali é só pra quem sabe, filho. Olha o funkão que eu tive saca, ó. Por isso que eu falei pra você aprender a dirigir lá comigo, hein. Porque essa carga aqui é só pra quem sabe. Ai. Vambora. A parra do fio, o fio aqui é muito grande, ficho. Pra manobrar. Ó. E toma. Olha os estradas que o Tico sorta na nossa mão. Vambora, filho. Mano, eu tô mais rindo. Tem que pegar a carga, filho. Que trilha, filho. Aqui é pra quem sabe. Poeirada. Trilha de caminhão. Ai, bate na árvore. A thumb tinha que ter sido feita aqui, filho. Aí sim ia ficar uma thumb. Não, depois nós testes de novo. Olha aí, rapaz. Só que aqui agora vai ser desafio mortal. Igual aquelas vibes no Face, hein. Ai, meu Deus. De passar nos... Estradas perigosas. Estradas perigosas. Chama. Não, não. Se não tiver a moia, não entra não. Rapaz, imagina a hora que alguém tiver vendo os caminhões passarem as trilhas de bicicleta, hein. Ó, 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 Matheusinho. Já tô avisando, hein. Já tô avisando. A trilha já é estreita, balando. Não vem jogar de lado, não, hein. Vai devagar, vai devagar. Vai, Dico. Senão aqui volta pra trás. Vai, senão volta pra trás. Vai, se eu... A gente não é piloto, filho. Pra ele não. É. A hora baixa reduzida aí, vamos que vamos, filho. Se você é piloto, você não esquece que nós tá tudo caminhão carregado aqui, tá? Nossa. Tô com 55 para a lara. Vixe, parça. Agora tem um mistério. Você tá com o caminhão. Ah, eu acho que não. Nossa, abandona. Testa aí, testa você primeiro, não passa, não? Deixa eu ver, pera aí, pera aí. Pera aí que o caminhão vai voltar um pouco aí. Pera, pera. Pera, tá, tá. Dá rézinho aí. Deixa eu parar, choco. Soltou a chapa, Tico. Soltou a chapa de lado aqui. Vai ser amendoim na boca de banguero, filho. Eu acho que não vai não, né, Tico? Passou, filho. Aí, ó, passei daquele jeito. Isso, Matheusinho, corta caminho. Isso, Matheusinho. Você acha que eu morro? Vixe, Mario. Sai de trás, sai de trás. Ih, Tico, mas aí. O meu não virou, não, eu acho, hein? Eu passei. Eu passei, parça. É que você não tá por causa do menos profissional, gente. Aí, ó, já enroscou. Vem que ele vem, filho. Vai, joga pra cá. Vai, vai. Aê. Chama. Chama. E chama, chama. E o farol que tá soltando, tá iluminando cada hora um lado. Olha aí, mano, aqui tá loucura, parceiro. Olha aí, mano. Esse Tico é louco. Não, mano, olha as viagens que ele achou pra nós, mano. Na chuva, você quer ganhar bem, tem que andar num lugar precário, filho. Ô, Tico, mas isso daqui não é pra caminhão, não, mano. Já te falei. É pra lá, é trilha, filho. Segura que aqui tem um buraco enorme, olha. Olha, mano, olha, olha. Olha isso daqui. Rapaziada, onde vocês encontram isso daqui, mano? É só aqui no canal do Pá. Ô, segura, segura, segura. Nossa. Aê, ó. Tô me dando de lado aqui. Vambora, filho. Quero saber de nada. Vambora. Ai, 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 ai. Nossa, Tico, deu trave, deu trave, deu trave no meu. Ixi, mano. Deu trave no do Matheusinho quase deu trave também. Acelera, acelera, acelera. Ixi, a carga ficou. Nossa, Tico, foi de banguera pra baixo, olha lá. Segura a carga, pelo amor de Deus. Pera aí, eu vou segurar lá com a mão. Segura aqui. Pera aí. Socorro, socorro. Pera aí, mano. Vai ter que tirar essa carga daqui, parça. Vai ter que amarrar uma corda, mano. Pera, pera. Mas, rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou estar finalizando esse videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Passa no canal dos moleques, tá tudo na descrição, mano. Mano, que viagem foi essa? Loucura. Eu fiz uma viagem com todos os meus caminhões aí, mano. Vocês pediu. Então, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Falou e fui.